Fala pessoal, o GM Evandro aqui e nesse vídeo de hoje nós vamos voltar com a nossa série de speedrun aqui do canal, que é a série onde eu vou subindo o rating desde os 800 até os 2200 e vou te mostrando ali o que cada faixa de rating faz nas partidas, os erros que a galera comete e como que você pode fazer para também melhorar e subir o seu rating, subir o seu nível jogando aqui no chess.com. Bom, nessa série nós estamos aí no episódio 38 e o rating agora é de 1288, se de repente você está aí nessa faixa, próximo dessa faixa, fica bem ligado, você pode aprender bastante aqui com as nossas partidas e vamos lá né, vamos começar esse episódio de hoje. Só antes de colocar para jogar, eu quero dar um recado aqui para você, para toda a comunidade aqui do canal, até coloquei na nossa comunidade avisando que na próxima terça-feira eu vou voltar com as nossas lives, então faz bastante tempo que eu não faço live aqui no canal, mas eu quero voltar a ter esse contato mais próximo aqui com vocês, a gente poder ali trocar uma ideia durante a live e eu quero voltar fazendo ali a transmissão do Title Tuesday, que é o torneio de mestres ali do chess.com, eu até joguei na última semana, teve até uma partida bem massa ali que eu ganhei do Erigais e eu até analisei aqui para o canal e vamos ver o que que rola aí nesse próximo Title Tuesday, que acredito que vai ser bem bacana ali a gente ter esse contato próximo. Então, conta com a tua presença aí na terça-feira, eu vou começar ali finalzinho da tarde, então o torneio começa às seis, então um pouquinho antes eu já devo entrar ao vivo por aqui, beleza? Bom, vamos começar aqui então, eu vou colocar para jogar e primeira partida jogando aí contra um brasileiro que tem 1.249 de rating, ele começou jogando com E4, vamos responder com E5, veio ali com o cavalo F3, vamos simplesmente defender com o cavalo C6, abertura italiana, bispo C5 e agora vamos ver qual variante que ele vai escolher, ele jogou ali com o Roque, vamos seguir com o cavalo F6, desenvolvendo, e a italiana tem várias formas de se jogar, ele jogou da forma mais natural, a forma mais jogada hoje em dia, que é jogar com D3, de repente jogando com C3 ou com esse cavalo C3, também é uma opção, eu vou jogar com H6, para não evitar as ideias de bispo G5 e cavalo D5, eu deixo em aberto opções de, de repente, caso ele jogue um H3, responder com G5 e G4 também, agora talvez ele vá atrás do par de bispos com o cavalo A4, é uma ideia, mas ele resolveu jogar com o cavalo D5 direto, eu vou jogar o Roque, seguir aí o meu desenvolvimento, ele pode de repente jogar com C3, abertura italiana, eu acredito que é a abertura, a melhor abertura para se jogar, especialmente para quem está começando a criar um repertório, se de repente você é um iniciante, a melhor abertura, se de repente você é um mestre, já é uma abertura muito boa também, porque é uma abertura que é muito simples de entender as ideias, talvez de repente você até jogue a abertura italiana, é uma abertura muito legal mesmo, fica tudo muito claro o que você tem que fazer, e diferente de outras posições que pode ter muitas variantes, a italiana não tem tantas variantes assim, e isso acaba facilitando um pouco também. Bom, ele jogou aí bispo D5, jogar rei H8 para jogar F5, eu quero abrir a coluna F, aproveitar que ele fez uns lances um pouco passivos, como o lance bispo D2, geralmente o branco vai preferir jogar com C3 e D4, como ele está perdendo alguns tempos, eu vou aproveitar para já tentar tomar a iniciativa fazendo assim esse F5. Se de repente você não conhece a abertura italiana, eu tenho até um vídeo aqui no canal explicando como jogar essa abertura, então vou deixar o card por aqui, você pode olhar na playlist de aberturas também, para você aprender a jogar, de repente já usar nas suas partidas. Olha só que malandro, ele está querendo sacrificar aqui a peça com o bispo H6, eu vou jogar um dama F6 para evitar essa ideia, porque se por exemplo eu jogasse F5 direto, ele queria me dar um perpétuo, F5 ele ia jogar um bispo, tomar H6, tomar, e dama G6, dama H6, dar um perpétuo por ali. Mas agora ele não tem mais essa ideia, ele jogou C3, eu vou fazer um bispo G4, já ameaçando tomar em F3, e agora se ele volta com o cavalo, ele leva bispo E2, e está caindo assim uma qualidade. Se ele não faz nada, eu estou tomando em F3, e se ele volta com a dama para D1, então essa dama não vai ficar muito legal, o cavalo vai ficar cravado, eu posso então jogar um dama G6 para F5, combinado com dama H5, e o par de bispos, ele vai fazer a diferença aí na posição. Então é uma posição que se a gente parar para avaliar, o preto já tem algumas vantagens, as peças estão mais ativas, o par de bispos em uma posição aberta, as peças das brancas mal colocadas, é interessante sempre ir comparando isso, comparando a posição das suas peças com as peças do adversário. Bom, eu vou jogar aqui o bispo por F3, porque agora eu estou ameaçando dama G6, se por exemplo tomar em C5, tem dama G6, G3, dama H5, e aí vai levar mate nas casas brancas, e agora se tomar em... é, aqui eu acho que ele vai levar um ataque muito rápido, depois de dama G6, ameaça em mate, G3, vou jogar um dama G4 talvez, ameaçando dama H3, e aí como que defende o mate, né? Se jogar bispo toma H6, eu jogo dama H3, bispo G7 eu jogo rei G8, e aí mate em G2. Tem que tomar muito cuidado com esses teminhas de mate, essas redes de mate assim que surgem nas partidas, uma coisa que é muito legal fazer para você ficar atento nisso, é resolver problemas de mate, exercícios de mate, com aqueles temas de mate. Tem uma opção bem legal que é usar o Chess Tempo, é um site que você pode entrar lá, ele é gratuito, e aí você coloca para fazer um treinamento de tática, e escolhe ali a opção de resolver problemas de mate, assim, temas de mate. E aí vai aparecer vários desses padrões de mate que acontecem com frequência, porque aí você já fica mais atento, se você conhece o padrão você já evita isso. Aqui a posição do meu adversário era difícil mesmo, talvez jogar G por F3 fosse a única opção, mas acontece que esse já toma mate, então se você ver essa posição, ver que vai tomar mate nos próximos lances, aí você já evita isso. Bom, vamos ver o que ele vai fazer, mas ele está tomando mate em dois, e aí a gente parte aí para a nossa próxima partida, vou jogar duas partidas nesse episódio. Olha, ele preferiu entregar a dama para não tomar mate, mas dá na mesma, no fim, assim, já está muito perdido já. Vou jogar, então... Vou jogar tomando em E4. Bom, agora é só ir jogando, na verdade, que é muito material a mais, dama inteira a mais. E agora a peão toma. Mas aí o que eu estava falando ali, a italiana, como eu falei, a melhor abertura ali para quem está especialmente nessa faixa de rating aqui, dá para jogar em todos os níveis, tá? A italiana, eu jogo a italiana também, mas para a galera que está nesse tipo de hate, está começando a fazer um repertório, é a... Acredito que é a melhor opção, tá? É apesar de não ter dado certo aqui para o meu adversário, mas vamos só entender o que ele fez de errado, então. Primeiro que eu acho interessante jogar com C3, você vai ver no vídeo que tem aqui no canal, que eu explico como jogar com C3. Uma ideia que eu gosto bastante também é a ideia de jogar um bispo G5 rápido. Eu até fiz um curso recente para os alunos do Tia Flix, explicando jogar essa posição. Também tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei alguns detalhes, assim, uma introdução do bispo G5. Cavalo C3 também é normal, dá para jogar também. Leva para posições um pouquinho mais simples de se jogar. Só que os erros do meu adversário começaram aqui. Ele, de novo, mexeu com a mesma peça. Ele poderia ir lá atrás do par de bispos, faz mais sentido. E depois jogou bispo D2. Vê que ele fez lances muito passivos. Trocou o bispo pelo cavalo. E aqui ele já está bem pior. Então, uma série de lances passivos que ele fez, já deixou ele nessa posição que é um pouco desconfortável de jogar. E aí, depois teve um erro tático decisivo já. Vamos então para uma próxima partida. Agora jogando de brancas. Vou jogar ali com E4, então. E vamos de abertura italiana. Já que eu falei tanto da abertura italiana, agora eu vou jogar a abertura italiana de brancas. Eu joguei ali com o bispo C4, D3. Eu ia jogar justamente a ideia do bispo G5, mas aí meu adversário jogou esse H6 impedindo a ideia de bispo G5. Então, assim, por um lado, ele impede essa ideia da cravada, que pode ser bem desagradável ali para o preto. Mas, por outro lado, esse lance pode ser uma perda de tempo também. Então, eu vou aproveitar para tentar acelerar o C3. Na verdade, C3 direto era melhor para acelerar o C3 e D4. Porque agora vai acabar transpondo assim para a posição normal de italiana. A posição bem normal de italiana. Só que ele permitiu o D4 agora. Seria interessante ele ter jogado D6 antes. Porque depois de D4 ser D4, agora eu fico com o centro de peões muito forte. Se ele tivesse jogado com D6, ele poderia responder com o bispo B6, por exemplo. Porque agora eu começo a avançar esse centro. Então, essa é uma coisa legal de você entender nessas posições de italiana. E quando você tem esse centro, é muito importante você sair avançando ele. Você aproveita que tem toda essa vantagem de espaço para atacar as peças do adversário. Então, percebe? Ele ficou com os dois cavalos no canto do tabuleiro. E aquela famosa frase, né? Cavalo no canto é um desencanto, né? E no xadrez, isso é uma verdade tremenda. Os cavalos ficam muito mal colocados. Ao ponto até desses cavalos ficarem sem casas, né? Porque, por exemplo, olha. B4 eu já ganho o cavalo. Dama C2, eu quase ganho o cavalo ali também. Então, assim, quase que ele perde os dois cavalos na posição. Eu vou começar fazendo o Dama C2. Ameaçando lá o cavalo de H7. Mas o B4 já está engatilhado aqui no próximo lance para já ganhar esse cavalo de A5. E agora, azedou para ele. Azedou. Já não tem muitas casas aí para os cavalos irem, né? Então, tem que ficar muito ligado nesse tipo de coisa. Aqui a gente está vendo alguns conceitos bem fundamentais do jogo na abertura. O centro, aproveitar o centro. Punir ali as ideias do adversário. E esse detalhe da peça ficar fora de jogo ali também. Bom, vou jogar cavalo por G5. E agora, vamos lá atrás do cavalo. Vou jogar com B4. E foi embora uma peça. Vamos tomar aqui em A5. Ele ainda tem alguns peões. Tem que tomar o mínimo de cuidado, assim, na posição. Mas é uma peça inteira a mais. Vou jogar ali com o cavalo D2. Tentando trazer o cavalo para o jogo. Agora, talvez seja interessante jogar cavalo C4. Já atacando o bispo. Ameaçando o tamanho G5 também. E aí, as peças vão começar a jogar. Agora, vou começar a usar essa vantagem material que eu tenho. E começar a atacar. Quando você tem uma vantagem material, você pode ou sair trocando peças para ganhar o final. Ou então, você pode usar essa vantagem material para atacar o seu adversário. No caso aqui, a gente vai usar para atacar o meu adversário. Vou dar um check lá primeiro em H7. E agora, voltar esse bispo para E4. Tocando na dama. Então, eu já estou com ideias de passar a dama lá para H5. Por isso, esse vai e volta aqui do bispo. E aí, tem alguns teminhas que eu posso aproveitar. Como, por exemplo, o bispo no ar. Esse pior em G5 está caindo também. Vamos ver o que ele vai jogar. Já é uma posição bem delicada dele fazer um lance. Tem vários lances que ele já está perdendo imediatamente. E estou com essa ideia de tentar dar mate. Por exemplo, ele jogou aí com dama C5. Tem o bispo E3. Tem A3. Nossa. Como que eu ganho uma peça aqui? Por exemplo, A3, ameacei tomar. Bispo A5, bispo E3. Ameacei a dama. Qual o caso que ele leva a dama para continuar defendendo o bispo? Dama B5 seria o único. Mas agora, depois de dama B5, torre B1, por exemplo. Aí, dama A6. A dama vai lá para o canto do tabuleiro. Bom, ele já largou o bispo. Vou jogar cavalo por A5. E agora temos aí duas peças a mais. Vai tentar jogar um F5. Só que vai levar bispo C5 agora. Já ameaçando a dama de E7. A torre de F8. E aí, cai mais material na posição. Vamos lá. Tomar em F8. E agora, está ameaçando aqui o meu bispo. Eu posso simplesmente tirar. E tenho aí torre e um monte de peças a mais. Então, nesse caso aqui, a italiana deu muito certo. Essa é uma partida legal até para pegar ali alguns temas, como a questão do centro. Pegar ali também, como jogar a dama deu uma ameaça no mate. E a questão dos cavalos também. Ele ficou com os cavalos ali fora de jogo. Os cavalos no canto do tabuleiro. Esse é um tema bem legal ali, que deu para aproveitar na partida. Vou jogar agora com dama por G5. Se ele tomar em A5, acredito que ele vai acabar levando o mate. Vou jogar a dama E7, cheque. Agora, dama F8, cheque. H4, cheque. E vai levar o mate aqui já, que ele entrou nessa rede de mate. E agora, bis P2, levando o mate. Bom, vamos dar uma olhadinha nessa partida. Vou colocar aqui na revisão dela, que a gente vai ver lance a lance essa segunda partida da italiana. Hoje o episódio foi só italiana, tanto de brancas quanto de pretas. Eu imagino que a abertura mais jogada aqui, que o pessoal mais joga também. De repente você joga italiana, deixa aí nos comentários para eu saber. Mas então, seguimos ali a abertura, tudo bem natural. Joguei ali o planinho de fazer o C3 e D4. Só que meu adversário, ele jogou com Rock direto. Acredito que seria melhor ele jogar com D6. Porque agora, depois de D4... Ainda assim, depois de D4, Bispo B6 seria uma ideia. Porque Bispo B6 toma, Cavalo toma. E ainda existe um equilíbrio aqui no centro. De repente ele está jogando com D6. Se jogar Bispo D5... Se bem que o Bispo D5, ele já vai ter que partir para E10 como Cavalo F2. Já está um pouco esquisito essa ordem de lances dele, viu? Agora... D4 e D4 aí já é um grave erro. Porque eu fico com o centro de peões. E eu começo a usar esse centro agora. Aí o Cavalo foi lá para H7, D5. Ficou aí a posição dos dois cavalos no canto. Tanto que acaba caindo um desses cavalos. E aqui, basicamente, já acabou a partida. Então, fica bem ligado nesses temas. Você pode usar aí nas suas partidas também de italiana. Questão do centro e usar esse centro. Beleza? Então, vamos chegando ao final desse episódio de hoje. Passamos aí os 1.300 de rating. Espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais. Esse episódio aí que jogamos duas partidas na italiana. E fica ligado aí terça-feira que vai rolar a nossa volta com as lives aqui do canal. Espero que vocês curtam aí essa live de terça-feira. Beleza? Vamos então encerrando por aqui. E até o próximo vídeo do canal.